Você já viu uma handbike? Quer saber como ela é? A handbike ou trike reclinado é uma bike para ser pedalada com as mãos, geralmente usada por ciclistas com alguma deficiência nas pernas ou na coluna. Nesse tipo de bike o ciclista pilota praticamente deitado, seu chassi ou berço abriga um assento reclinado e confortável e geralmente elas tem uma roda na frente, a roda da tração e duas rodas atrás. A handbike pode ser de turismo, lazer ou competição e existem até versões equipadas com motor elétrico. A versão do mountain bike tem duas rodas na frente e uma atrás, equipadas com pneus largos, permitindo que o atleta explore trilhas e suba montanhas. Mas a versão mais rápida e mais leve são os modelos para competição no asfalto, como essa do atleta do paraciclismo Maurício Dourado. A versão mais rápida e mais leve são os modelos para competição no asfalto, como essa do atleta do atleta do atleta do atleta do atleta do atleta do atleta. O Maurício estava me contando que foi atleta do mountain bike, entre 1995 e 1997 ele conquistou vários títulos. O mais marcante foi o bicampeonato brasileiro e foi também medalha de bronze no Pan Americano de 1997. E nesse mesmo ano ele sofreu um acidente e lesionou a coluna, ficando paraplégico. Com isso ele encerrou a sua carreira no mountain bike, mas iniciou outra no paraciclismo. Maurício, quanto tempo se passou até você experimentar uma handbike? Edu, eu sofri um acidente em 1997, num treino de mountain bike, estava treinando na verdade em ciclismo e acabei me acidentando. Eu fiquei 13 anos sem voltar a pedalar e aí eu comprei uma handbike de passeio, uma handbike de aço, bem simples, para passear em parque, para fazer um exercício. Só para se locomover, né? E aí eu gostei da experiência e depois de 3 anos eu fui convidado por um amigo que corria comigo de mountain bike, e hoje é organizador de provas pela CBC, a participar de uma prova de handbike. E nessa eu fui participar com essa bike de aço, adorei a prova, a emoção de voltar a competir e aí eu comecei a me envolver de vez. Isso faz o quê? Faz dois anos. Então eu comecei a correr de novo. Então você é até que novo nessa modalidade. Sim, eu sou bastante novo, comecei a treinar firme mesmo faz um ano e meio mais ou menos. Então foi assim que eu comecei a me envolver, aí eu já tive, depois da bike de aço, eu comprei uma de alumínio, bem melhor. E hoje eu estou com essa bike, que é uma bike que já é a top de linha da modalidade, isso mesmo. Legal. Por que você não optou por um modelo para andar na terra, já que você veio do mountain bike, né? Você fez sua carreira no mountain bike. Então, Edu, eu queria competir, né? E já as handbikes voltadas para a terra, aqui no Brasil, eu não conheço nenhuma. E não tem uma competição específica. Ah, você ficaria sozinho, né? Ficaria sozinho. Aí seria legal para brincar, para explorar, né? Para explorar, exatamente. Eu tenho vontade de ter uma, inclusive, né? É que hoje o custo dessas handbikes são altos, né? Então, assim, eu optei por ter uma handbike de asfalto, né? Para poder competir, mas o meu plano futuro é ou comprar uma de fora já, de mountain bike, uma mountain bike pronta, ou então montar uma também. Dá para fazer uma adaptação. Bem legal. Apesar da handbike ser, assim, bem diferente, ela é praticamente igual uma bicicleta de estrada. Ela tem uma relação com duas coroas, essa aqui está equipada com um K7 de 10 velocidades, mas a pé de vela tem os dois braços na mesma posição. Assim, o ciclista consegue aplicar mais força a cada volta. Maurício, uma coisa me chamou muito a atenção aqui. Tem dois freios na mesma roda e aqui embaixo tem uma borracha que se mexe quando a gente mexe com o garfo. Como é que é isso? Então, Edu, eu tenho um freio que é para frear a bike quando ela está em movimento, para reduzir a velocidade normal, como uma bike normal. E a outra ferradura, ela fica presa no manete que serve para eu fazer o freio de estacionamento. Para quando eu vou fazer a transferência da cadeira de rodas para a handbike, ela não se movimentar. Então, é mais por questão de segurança, né? Entendi. E já esse coxinho que tem na parte de baixo do garfo, ele serve para estabilizar a frente. Se não tivesse essa peça, a frente não ficaria reta, ela tombaria para algum dos lados. Ia ter que ficar segurando, forçando. O tempo todo, forçando. Então, dá até para soltar a mão que ela continua andando retinha. Continua andando retinha. E não tem freio mesmo na roda de trás, não precisa? Não tem. Não tem freio na roda de trás, é somente esse freio dianteiro mesmo. E nunca faltou freio, você não sentiu necessidade. Graças a Deus, não. É, legal. Maurício, então aproveita e fala um pouco sobre essa bike, sobre os materiais, a composição de cada material, peso, velocidade, esse tipo de coisa. Sim, bom, essa bike, Edu, é uma bike que ela é inteira de carbono, né? Existem as opções de alumínio, de aço também. Agora, essa aqui é uma bike de carbono, ela é mais leve. O peso dela hoje, ela está com 10,8 kg nessa configuração. A relação dela, eu tenho a coroa maior de 50 dentes. E no K7, o menor é 11, então assim, essa proporção eu consigo atingir uma velocidade com, pedalando ainda, com uma cadência alta, né? De até 80 por hora. Caramba! De reta é difícil chegar, né? Mas pegar uma descida... Uma descidinha e tal, dá para mandar ver. Uma força. E eu vi que você está com uns ralados aí, dá para perder a direção numa dessas se você entrar muito rápido numa curva? Dá, dá. Aconteceu isso comigo faz o quê? Faz umas duas semanas, né? Acabei fazendo alguns ralados aqui, lembranças do mountain bike, digamos assim. Ela é muito baixa, é muito aerodinâmica, mas mesmo assim ela pode levantar a roda numa curva? Pode levantar. Então aí existe também a técnica de fazer curva, né? Tem que fazer o pêndulo ali, se posicionar. Tem que fazer o pêndulo, tem que fazer o contrapeso e saber o limite da bike também. Mesmo com o pêndulo, se entrar muito forte, ela vai virar, né? E foi isso que você fez. E foi isso que aconteceu. Muito legal, hein? É, ela parece, ela inspira a velocidade. A gente olha para ela, parece uma bike que anda bem rápido. Depois eu quero dar uma volta. Opa, vai ser interessante, hein? A gente olha para a velocidade. Eu não sei se eu vou conseguir enxergar bem, eu posso atrapalhar alguém que está passando. Maurício, eu estou curioso com um negócio aqui. Eu sei que essa bicicleta é top de linha, portanto é uma bicicleta cara, difícil de importar e tem toda a logística de colocar isso no carro, sair para treinar. Como é que funciona a questão do apoio? Vocês têm uma federação, tem gente que ajuda, que patrocina. Se for falar em competição internacional, o COBE ajuda. Como é que funciona? Edu, a gente tem uma... na verdade a CBC organiza as provas do paraciclismo. Brasileiro, né? Brasileiro, isso. Junto com o Comitê Paralímpico. Tem a Federação Paulista também que organiza as etapas do Campeonato Paulista de Paraciclismo também. E as ajudas são, assim, de questão de patrocínio é bastante difícil. Como eu acho que em qualquer modalidade voltada para ciclismo, né? Eu tenho dois apoios importantes, que é o Instituto Mara Gabrilli e o Clube de Ciclismo de São José dos Campos. Mas é difícil conseguir. Mas aqui você que banca, né? A bike... Sim, a bike sou eu que banco, eu que comprei, né? Com os meus recursos próprios mesmo. Mas é difícil conseguir patrocínio e, né? Consequentemente, o número de atletas acaba sendo pequeno. E são quantos atletas que você convive, treina, enfim, aqui em São Paulo, por exemplo? Olha, aqui em São Paulo eu costumo treinar com três ou quatro atletas de handbike. E são pessoas que também competem no circuito nacional, circuito até mesmo internacional. E Brasil? Brasil tem... No Campeonato Brasileiro do ano passado, no último, teve de handbike, teve cerca de 60 handbikes. Poxa, bastante, hein? É, no brasileiro teve até aqui um número bastante. Então, ó, fica a dica, hein? Você empresário, né? Você pode ajudar vários atletas como ele e você consegue abater isso do imposto de renda da empresa. Então, quer dizer, é fácil ajudar, né? Participem, vale muito a pena. Maurício, muito obrigado por apresentar tudo isso aí pra gente. Obrigado, Edu. E se vocês gostaram desse tipo de bike, se você tem algum tipo de deficiência, lembre que a vida não acabou. Você pode dar a volta por cima. Uma volta em alta velocidade como a dessa aqui. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Valeu. Valeu, galera. Obrigado, viu? Agora é minha vez, hein? Dá uma volta aí. Vamos lá. Vamos andar no... Nossa. Olá, senão você vai. Você está na marcha leve. Olha o track stand, ó. Você vai fazer track stand. Track stand, é verdade. Pra frente e pra trás, aquele equilíbrio. Ah, tá, tá, tá. Pra não cair da bike. Uma relação com duas coroas. Essa aqui está equipada com cassete de 10 velocidades. Apesar da bike ser assim, bem diferente, ela funciona como uma bike de estrada normal. Tem uma relação e um caminhãozinho passando, cheio de cadeira. A C10. A versão mountain bike tem duas rodas na frente e uma atrás, equipada com pneus largos, permitindo que o ciclista espo... Caramba. Eita, voltou o helicóptero. Tá pulverizando a lavoura. É. Nesse tipo de bike, o ciclista... Não é queira, gente, eu não vou parar.